Olá a todos, eu sou o Nuno Castelo Branco. Perdi os documentos do carro, e agora? Em primeiro lugar, procure os documentos exaustivamente, no carro, em casa, onde for. Porque pedir novos documentos vai ter seguramente custos. Tens que recuperar o DUA, o documento único automóvel, que certifica o carro que estás a conduzir. Poderás fazer de duas maneiras, na internet, no site Automóvel Online, fazes lá o registro, ou presencialmente, diriges-te a uma loja de cidadão. Este processo vai-te custar 30 euros. Se perdeu também a carta verde do seguro, contacte a sua seguradora, peça uma segunda via, poderá ou não ter custos associados. Se o seu carro tem mais de 4 anos e precisa do certificado de inspeção obrigatório, dirija-se ao centro de inspeção para pedir uma segunda via. Poderá ter custos dependendo do centro de inspeção. Por outro lado, se só se aperceber desta situação, quando tiver que fazer uma nova inspeção do carro, saiba que o pode fazer, mesmo sem ter o certificado anterior. No entanto, tenha atenção. Se perdeu os documentos e circulassem eles, se for parado pela polícia, pode ter multas elevadas. Por isso, assim que se aperceber, procure renovar os documentos. É mais uma dica do Santo Virtual.